Rápio com a carota, eu não queria agorfar na track Eu achei que era só uma ruta, o para louco, pera um pouco O que eu faço é poesia, nóis não é do crime Esse fusto eu não saberia Linhas que machucam, né? É o flow na valha Raps me definem, busquem minhas falhas Vencedor na vida, antes das batalhas Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? A batalha do estudante se juntou com a linea Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Esse jogo de libertadores não é preliminar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Olha, 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 olha É como assim se eu tivesse com muita paz Paciência, é como se eu tivesse que te agredir E você pizesse clemência Então pode pá, que se o assunto é cria Eu nunca vou perder a minha essência É que a aldeia índio seja a ponta de lança Do rincão da fiência Pode pá, que eu vou te matar Esse verso agora vou ter que explicar E esse MC, eu sou uma metalhadora lírica Então vou atirar É que você tá com o scope E mano, agora que esse aqui é treta Eu sou um poeta lírico É que eu tomei a voz, não preciso de caneta Você falou de paciência, a verdade mata Paciência no PC é joguinho de casa Só que o moço, mano, aqui eu jogo tudo pro poço Eu tô com o fone do gang, tinha carta Que eu tiro o corte até o pescoço Pode deixar com o Alê Irmã de empim, eu vim pra te mostrar Pra ensinar e pra aprender Você fala de me, que aleadora Mano, só que o freestyle é treta Eu tinha a carta, tinha a baioneta Substituí, agora eu tenho caneta Só, tá bom Canetada, rime é só porrada Tô batendo faça Salto a mão letrada É isso Família, olha a multidão que tem aqui, mano Faz muito barulho pros MCA Família, vocês morrem Foco na votação Vou pedir aqui, porne de rimas Quem achou que o Dereck foi superior Faz muito barulho É isso É a Alê Família, quem acha que a Alê foi superior É bom, bom Mas a Alê cria Mas vamos lá, família Foco na votação Quem acha que a Alê foi superior Faça muito barulho pra ele Alê, um a zero E tudo que vai Volta E aí, gente, Biel E aí, gente, Biel E aí, gente, mais aí Claro Ai, família É muito barulho pro Biel Que só tá tocando beat de bravo Família, ele é O beat virou É mão pro alto Vamos lá, família Mão pro alto Só quem é mamãe vai levantar a mão Certo É isso Uou Uou Aê, família Se eu que é assim, ó Licença aqui MCs, demorou? Se eu que é assim, vocês acham da hora Vocês vão falar a batalha dos estudantes Todo mundo pede viz Assim, ó Eu só quero é ser feliz Batalha dos estudantes Todo mundo pede viz Eu só quero é ser feliz Batalha dos estudantes Todo mundo pede viz E aí, vem, vem, vem Uou 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 Mata ele, carai Mata ele, carai Estudante, carai Uou 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 Eu só quero é ser feliz Eu só quero é ser feliz Mas infelizmente eu vou tirar sangue do teu nariz É Sem poder nem te agredir Minha palavra é verbal Controlo mente Mas a tua cara é igual a tua beat Uou Jove que eu faço freestyle Meu mano, cê sabe que toma no cu Uou Se o medita junto Kidbull Nunca ia perder pro Goku Vão tipo Kidbull Você tomou no cu Isso não é beat de thrill Infelizmente aqui na batalha Estava clara na minha frente Cê sumiu Você assumiu Cê percebeu E nós te furou E você já tá num funil É Você é Kidbull O vulgo combina com seu tipo Totalmente infantil Então Uou Inconserência não é batida Pode bater seu impasse É Já que é Kidbull Não Eu sou mais de puta Transformando em chocolate Eu não sei que você é Se avagalha Mano, que eu tô no argumento Não, não, não Na verdade, eu que sou chocolate Sou 100% da lei Cê não pede Uou 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 Terceiro 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 Quem quer Terceiro out Grito o quê? Sanker Sanker Aí Sanker Família, mão por alto Pro terceiro round É, família Vamos puxar o grito Não, não Não, não Não, não Esse aí também sou eu que criei Eu sou a máquina de criar grito engraçado Mais ou menos assim, ó E aí Só me debater Desculpa aí, valeu Provento nunca mais pra discutir Aí Cê vão gritar aquele clássico primeiro Menos o meu pai E depois eu vou fazer uma pergunta pra vocês, entendeu? Mais ou menos assim, ó Yeah Oh Yeah Oh Yeah Aí Vem A baterra dos estudantes A vibe nunca cai O quê? Tudo que vai volta Menos o meu pai Se tu não gritar Agora o próximo pai é você Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E aí Uou 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 Estudantes caras Estudantes caras Pum Pum É que se o assunto é grito, nego, eu faço bonito E um bagulho eu vou ter que explicar Se o assunto é grito, o Zé tá fazendo bonito Eu sou o pretilho que faz a blazer voltar Então, faça um vitale que eu vou te matar E com certeza mano tá ligado que esse MC tá de frente Eu faço a blazer voltar nesse MC Eu vou atirar porque eu tô com a mira laser Mira laser, você não entende Tá ligado mano que o bris tá levando a sul Se eu vou lá que faz a blazer voltar Mas se o jogo fosse a aposta ninguém apostaria em tu Ae Pode deixar Tá ligado Que eu faço de free Ele tava no alto e não cancelou Deixou o terceiro round pra eu te fazer cair Ninguém apostaria em mim Pode crer Faço o verso que é pesado Em cima da base Eu já vi te bater E com certeza não é meu mano Um bagulho é louco Você vai ter que entender Ninguém apostou em mim E hoje o acreditado Tá fazendo vencer Ae rapaziada Percebeu? Que o meu Vistale é muito mais maneiro Ainda bem que ninguém apostou Ae rapaziada Economizaram dinheiro Fiz tudo e me roubando meu brinco Aposta que eu meto mais de 5 gols Joga 10 mil no bet Ae rapaziada Ae rapaziada Ae rapaziada Ae rapaziada Eu sou avanche PSB diante Tá frio? PSB é rio Eu to congelado Teu flow é água morna O meu é avalanche Ooooooooooo Oooooooo Ooooooo É que FISTARIA Que por causa do desespero Porque eu sou água morna E você é frio, eu sou perfeito